Sabe o que acontece? O corinthiano, os corinthianos, os corinthianos, os são paulinhos e os santistas, não tem mais o que falar do Palmeiras. Aí eles dizem que se papiam, é mundial, é mundial, é mundial, é não tem, é a fantástica, sabe que tem uma maquininha que a fantástica fala que é de idiotas, eles passam por essa máquina, aí saem do outro lado assim ó, sai assim ó, não tem mundial, não tem mundial, é isso, passa pela, ele vem todo normal, aí ele passa pela máquina, a máquina tá aqui, ele passa pela máquina, ele vai assim, não tem mundial, não tem mundial, é a fantástica fábrica de imbecis, é isso. Então, mas a fantástica fábrica de imbecis é aquela que fala assim ó, campeão do mundo 51, 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 campeão do mundo, ai Bento, ai Bento, campeão do mundo 51, ai, ai, fantástica fábrica de idiotas. Ai, Ticatau, sem mundial. Aliás, você teve uma criatividade incrível, né, depois que eu fiz, você foi queira inventar, mas ou... Não, mas o Brasil inteiro fala que o Palmeiras não é...